A TV Jornal realizou mais uma rodada de debates com candidatas à Câmara de Vereadores de Terezina. O programa Notícias da Boa, da Rádio Jornal 90.3, foi palco de mais um debate de ideias entre mulheres candidatas ao cargo de vereador de Terezina. Estiveram presentes Samara Pereira, do PDT, Márcia Vila Nova, do Solidariedade, e Marinalva Santana, do PSOL. Ancorado pela jornalista Cintia Lages, as discussões se concentraram em vários temas, como educação, transporte público, saúde, aquecimento global e religião. Esse debate abre espaço à voz das mulheres que se colocam como candidatas nessas eleições. Então tem um papel fundamental na nossa participação na política, nessa reconfiguração da nossa participação nesse espaço. Foi um debate muito democrático, onde cada um expôs os seus projetos. E assim, falamos sobre temas gerais e variados. Falamos sobre a saúde, que hoje é um tema principal em nossa cidade. Parabéns à Cintia Lages, ao programa da Cintia Lages, e parabéns à TV Meio, por essa iniciativa louvável e pioneira, de dar espaço para candidatas à vereança em nosso município. Este foi o terceiro de uma série de debates promovidos pelo Grupo Meio no Notícias da Boa. Eles estão ocorrendo todas as quartas, às 8 horas da manhã. No dia 18 de setembro, o programa irá receber candidatas do PSB, PRD e da Federação PT, PCdoB e PV. Já no dia 25, será a vez de candidatas do Podemos, MDB e PSD. Você pode acompanhar pelo rádio, na frequência 90.3, e pela TV, no canal 20.1. Eleições 2024. Seu voto no meio. Seu voto no meio. Ô, Arífero. Sim. Hoje é dia, hein?